Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos de um futuro pra nós Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais Quero que você seja feliz, e de ser feliz também depois De varar madrugada, esperando por nada, de arrastar-me ao chão, em vão Tu viraste minhas costas, não me dê umas respostas, que eu preciso escutar Quero que você seja melhor E de ser melhor também nós dois Já tivemos momentos, mas passou tanto tempo Não podemos negar, foi bom Nós fizemos histórias pra ficar na memória e nos acompanhar Quero que você siga sem mim Eu vou conseguir também